Oi meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Letícia e eu sou a Sil. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que é o desafio da colherzinha, colher, colherzão. A gente vai sortear os papelzinhos, porque eu acho que vai ficar mais legal a gente sortear do que a gente escolher as colheres. A produção vai trazer pra gente o primeiro ingrediente. Então vamos sortear primeiro? Eu tô ansiosa, aham. Saúl, doida. É que vem as duas. O que é o seu? O meu sai a colherzinha. O meu sai a colher. Pronto, agora a produção vai trazer o primeiro ingrediente pra gente experimentar. Então o meu, colherzinha. O meu sai a colher. Ah, que agoninha. Pode virar? Pode, ai meu Deus. Ah, a leite condensado. Ah, não gosto tanto, mas tudo bem. Mulherzinha. Ai, eu queria ter pegado a colherona a leite condensada, legal. Ah, quando mostro, eu queria ter... Ai, tá até caindo. Ah, que pena, eu queria uma colherona a leite condensada. Quer trocar? Não, não pode trocar. Ah. Leite, você vai pegar uma colher. Gosto muito de leite condensado. Todo mundo gosta. Se vocês gostam, não tem mais comentários que isso. Um, dois, três e já. Desafio cumprido, primeira meta. Vai, Letícia, para. Letícia, eu não gosto de leite condensado. Vai, vai. A cara é bem bonita, bem feliz. Bem feliz. Colher. Não, colherzão, colherzão, gente. Eu li muito rápido. Ah, colherzinha. Vixe. Colherzão, colherzão. Colherzinha. Vira, vira, Letícia. Ah. Ai, não. Não. Gente, maionese. Ai, maionese pura. Eu não gosto de maionese. Ai, eu peguei colherzão. Meu Deus do céu. Gente, maionese é bom no lanche mesmo, mas... Ai, eu no lanche, eu não gosto de maionese também. Poxa, eu vim na colherzona. Vai, pega. Pega, sempre vem comer leite condensado. Nath. Sempre vem comer leite condensado. Ai, mas o lanche condensado é muito mais sabroso do que a maionese. É, não. Um. Um. Dois. Tem que ir junto, hein. Três. Ai, eu não consigo. Vai, dei. Não consigo. Ai, eu não consigo, eu não consigo. Ai. Vai, você vai perder o desafio. Ai, eu não consigo. Eu não gosto de maionese, porque eu não gosto de maionese. Eu também não gosto pura, não. É uma colherzona, gente. Já mereço um like, hein. Não gostou, não, que até eu não meia colher. Nossa, uma maionese pura. Ai, eu não gosto do cheiro de maionese. Vai, Letícia, ou você vai perder o desafio. Ai, eu não gosto. Eu não consigo, eu não consigo. Vai, Letícia, ou você vai ser desclassificada. Vai, Letícia. Não dá, não dá, não dá. A Letícia não vai, um contamento pra ela. Próxima rodada. Ih, ela vai pagar um mico, então. Ah, não. Próxima rodada. A produção vai trazer o próximo. Deixa eu colher bem. Não olha, Leila, pra sortear pra ver se eu saio diferente. Colherzinha de novo. Ah, Letícia, eu peguei colher. Ah, eu peguei a colher. Bom, melhor do que colher. Será que é coisa boa? Um, dois, três e... Ah! Ah! Ah, ketchup, eu gosto. Porque esse é picante, gente. Esse ketchup é picante. Ah, ketchup até vai. Ketchup até vai. Tem que abrir. Ai! Nossa, vou eu bem... Vai, Letícia. Um, dois, três. Três. Ai. Ah, tá chorando. Ai, foi. Mais um desafio cumprido. Ai, muito ruim. Pronto, próximo. Não dá pra comer puro. Ah, foi. Ai, foi. O bom é que a pimenta não deixou ficar tão ruim, né? Mas... Próxima rodada, eu vou sortear primeiro. Ai, tem que ter mais sorte agora, hein? Quero ir pra... Ah, colherzona! Colherzinha de novo! Qual é a Letícia? Ah, você vai dar uma colherzinha pra mim? Colherzona. Olha como vai dar essa colherzona. Colherzinha de novo. Ai, minha língua. Um, dois, três e... O que que é isso? O que que é isso? Paçoca. Paçoca! Mas não é porque não vai vir só. Hum... Um, dois, três e... É, colherzinha de novo. A gente é tanto assim, não! Hum... Hum... Né, faz só mais dois. Só mais dois. Próxima produção! Eu tô com sorte. Vamos sortear ali. Ai, quero pegar... Colherzinha! Agora me dei bem! Colherzinha! Eu peguei colher. Tempero de salada! Ainda bem que eu peguei uma colherzinha. Não, essa aqui é a colherzinha? A colher? Não é a colherzinha. A minha colherzinha. Essa é a colherão. Você pegou o que? A colherão? A colher. Não, porque aí eu achei... Mas esse tempero aqui de salada, molho de salada, ele é bem saboroso. Eu gosto. É, só que o problema não vai ser comer lipom, né? Ah, mas ele é saboroso. Dá uma chacoalhada. Na salada. Ele é muito, muito saboroso. Hum! Aí! Vai misturar umas coisas aqui na boca, vai marcando bem. Gente, Letícia! Eu tô pegando um bando de propósito. Enche mais. Pode encher. Não, surano. E enche. Tá bom. No três. Um, dois, três. Hum! Gostoso! Gostinho de limão. Tô ganhando, gente! Vai, é isso aí, vai. Próximo e último item. Manda, produção. Última rodada. Ah! Pegou o quê? Colherzão. Colher. Colherzão. Agora que eu tenho a sorte. Produção, capricha, produção. Pega só a colherzão. Uuuuuh! Tela! Tela! Finalmente, mais uma coisa boa. Um, dois, três. Gente, eu ganhei o desafio, né? Porque eu comi tudo. A Letícia não comeu a maionese. Então, eu ganhei a Letícia merecia o quê? Pagar o mico ou levar uma ovada, né? Porque ela não cumpriu o desafio. Uhum, uhum, uhum. Primeiro, paga o mico. Paga? Então, ela vai fazer o quê? Que mico que ela deveria pagar, gente? Fala aí, Laura. Fala aí, Jaca. Ela deveria pagar. Vamos colocar ela, então, pra dançar a flor aqui. E pegar a Nutella na cara. Vai! Passar a Nutella na cara dela. Porque ela não cumpriu o desafio. Como ela não cumpriu o desafio, ela vai ter que pagar o mico. Então, eu vou... Deixa eu passar. Não, eu vou passar a máscara de Nutella nela. Vai, não pode. Porque ela perdeu o desafio. Vai, ainda tô sendo boazinha. Porque eu poderia jogar um ovo nela, né? Na cabeça dela. Pra ficar o cabelo dela escovado. Que tá bem limpinho. Então, vai Nutella. Ainda vou ser boazinha. Vamos lá. Ah! Tá, agora chega. Ela vai comer Nutella. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei. Se vocês quiserem que a gente faça uma parte 2 com outras coisas. Clica muito no gostei. E ativa o sininho pra receber notificação de quando a gente postar vídeo novo, hein? Nada pra comer. Tô com a Nutella na cara. Beijo da Sil. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Nada pra comer. Vai ficar assim com as formigas subindo em você. Não! Tchau! 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 Obrigado.